Música Alô, devoto! Juntamente com você, que é filho amado do Pai Eterno, que faz parte da nossa família de amor, estamos aqui na construção, no canteiro de obra da construção da nova Casa do Pai, trazendo informações para você de tudo que está sendo realizado com a sua doação, de tudo que está sendo feito aqui na obra, e nas redes sociais a gente sempre está postando fotos da obra, a gente sempre está postando tudo que nós estamos realizando em nossa missão. Então, entre lá no nosso Instagram, acesse o Instagram, acesse o nosso portal paieterno.com, Instagram, arroba, TV Pai Eterno, que com certeza você vai ter notícias da obra da nova Casa do Pai, informações especiais que vão te motivar ainda mais a continuar essa missão junto com a gente, porque é tão importante, não é mesmo? É importante saber, eu estou fazendo a minha doação lá para a obra da nova Casa do Pai, para as obras sociais redentoristas, e eles estão sendo claros de tudo que está sendo feito com a minha ajuda, e é isso que nós queremos, ser transparente com você, que faz parte da nossa família. Família é isso, a gente vive com amor, a gente é transparente, e a gente conta muito com a sua ajuda, nós caminhamos de mãos dadas, nós vamos rezar, isso mesmo, e hoje conduzidos por um trechinho do Ato dos Apóstolos, lá no capítulo 20, versículo 35, que diz assim, Você deve estar aí falando, é verdade, Caísa, quando eu faço a minha doação, todo mês com fidelidade, hoje é uma alegria imensa, e eu vou percebendo o cuidado do Pai Eterno agindo na minha família. É assim mesmo, quando a gente cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é nosso, Deus vai revelando a sua bondade, e aqui na obra da nova Casa do Pai, através da sua ajuda, nós vamos percebendo, quanta alegria é saber que no pouco que nós damos de nós, Deus vai realizando uma obra grandiosa, que muitas pessoas aqui, assim como eu e você, vamos fazer uma experiência linda com o amor do Pai Eterno, e que você faça essa experiência a cada dia, essa felicidade, experimentar essa felicidade que está em dar, muito mais em dar do que receber. E é com essa certeza aqui no coração, que eu convido você agora a conhecer junto comigo, lá no escritório da obra, como que está o andamento dessa obra da nova Casa do Pai. Em qual etapa nós estamos? Existem várias etapas sendo realizadas ao mesmo tempo? Nós vamos saber tudo isso daqui a pouco. Vamos lá comigo! Já cheguei aqui junto com você, claro que é devoto evangelizador, no escritório da construção da nova Casa do Pai. E com certeza vamos trazer informações importantes para você, vamos falar da maquete da obra, e também nós vamos falar detalhes da dinâmica da construção da nova Casa do Pai. E claro que nós sempre temos a companhia do André, o André Camargo, que é um dos engenheiros da obra e que sempre vai estar com a gente aqui no Alô Devoto para trazer essas informações para nós e nos levar também até a obra, né André? Para ter aí, para a gente conhecer um pouquinho de toda a construção. Mas André, como eu já falei para quem está nos acompanhando, hoje nós vamos mostrar para eles a maquete, como tudo vai ficar quando está pronto, até para a gente mostrar também cada parte que está sendo construída hoje. Isso! Aqui a gente consegue visualizar a nossa maquete, a nossa referência de construção, né? É um projeto muito bem elaborado, né? E a gente consegue visualizar alguns detalhes. E a gente vai falando isso ao longo do tempo, senão vai ficar muito cansativo detalhar isso agora. Mas de maneira geral, a gente consegue ver um círculo. Esse círculo a gente chama de Praça Envolvente, né? Ela envolve toda a igreja. E para facilitar a dinâmica da construção, isso é um detalhe que a gente dá a engenharia e adota numa obra dessa dimensão, é o processo de setorizar, né? Então a gente setoriza a obra para que a gente consiga acompanhar a execução da obra. Então aqui a gente está visualizando o projeto, né? Vamos dizer assim, a maquete. E aqui a gente consegue visualizar, como eu comentei, a Praça Envolvente e a igreja como um todo. Essa Praça Envolvente, a gente vai ter recepcionar os fiéis, a gente vai ter algumas salas de recepção, os banheiros, vamos trazer conforto para os fiéis, né? Então esse é o intuito da Praça Envolvente. Porque a gente vai ter uma grande área de missa campal, né? E a parte da igreja onde a gente vai receber os fiéis, onde a gente vai ter as missas. E ali a gente tem uma grande torre que é o nosso campanário, né? Que vai receber o Vox Patris e a gente, inclusive, pode falar dele mais para frente um pouquinho. André, você disse da setorização que é realizada na obra para facilitar o trabalho. Como que é essa setorização? Tipo, os braços da cruz, é um setor? Explica para a gente. A gente setorizou a obra no setor A e F, que são os braços da cruz, mas na sequência A, B, C, D, E e F. O setor B, C, D e E é o eixo da cruz, então os braços A e F. Nós estamos hoje aonde? Hoje a gente está executando o setor A, o setor F a execução começou e hoje ela está parada por questão do aporte financeiro. Então, quer dizer, se nós tivéssemos esse aporte financeiro, nós conseguiríamos trabalhar em todos os setores de uma vez só, simultaneamente? Sim, em vários setores, inclusive a gente estaria finalizando, por exemplo, hoje, né? Que é o que a gente tem aí para o segundo semestre a finalização do setor A. Hoje a gente poderia estar finalizando também o setor F e andamento do setor E, que é no nosso cronograma, executar o setor A, o F e posteriormente o E. Se a gente tivesse o aporte financeiro, a gente estaria tocando isso aí tudo ao mesmo tempo. E eu e o André, nós fizemos, vamos fazer aí o compromisso com você, devoto evangelizador. No próximo programa, nós vamos mostrar, então, essa estrutura azul que está sendo construída agora. Vamos levar você bem pertinho, mostrar tudo que está sendo feito, cada detalhe, viu? É o compromisso que nós dois fizemos, vamos fazer com você. Agora, se você ainda não faz parte da nossa família de amor, o telefone está disponível. Pessoal do Call Center, todos lá disponíveis para atender você. Você pode entrar no nosso portal paieterno.com para fazer o seu cadastro e se tornar devoto evangelizador. 62-3506-9800. Nós contamos muito com você e em nome de todos os devotos evangelizadores, André, eu quero dizer muito obrigada a você e toda a equipe que estão aqui no canteiro de obras e contamos com a disposição sempre de vocês. Eu que agradeço e estou à disposição. E falando da obra da Nova Casa do Pai, não tem como não lembrar de você, que faz sempre experiência com a gente, você devoto evangelizador, experiência do amor do Pai Eterno, que transforma a nossa vida, que transforma a nossa luta diariamente, não é mesmo? É por isso que agora eu compartilho com você mais um testemunho de graça alcançada. E o testemunho de hoje vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. É povo mineiro, povo abençoado, que tem nos ajudado muito a evangelizar. O testemunho é da Maristela Chaim Elias Cardoso. E ela nos conta assim, Com menos de um mês, ela já estava se movimentando normalmente. Aos 91 anos, ela caiu novamente, caiu novamente e bateu com o rosto no chão. E a Maristela continua nos contando. Por meio de uma tomografia, foi visualizado um pequeno coágulo, que se manifestou depois de uma semana. Ela perdeu os sentidos e foi direto para o CTI, onde foi diagnosticado um AVC. Com fé, eu pedi ao Divino Pai Eterno para que ela não ficasse com nenhuma sequela. Após 13 dias hospitalizada, a minha mãe retornou para casa totalmente normal, graças ao Divino Pai Eterno. E eu estou aqui para agradecer por essa grande graça alcançada. E Maristela, é claro que nós também louvamos ao Pai Eterno, junto com você, pela saúde da sua mãe, pela recuperação da sua mãe. O Pai Eterno cuida de nós, não é mesmo? Assim como cuidou da sua mãe, Maristela, eu vou pegar aqui algumas intenções, porque o Pai Eterno tem cuidado de muita gente, de muitas famílias, espalhado pelo Brasil, se não pelo mundo, viu? Muita gente experimentando esse cuidado de Deus. E eu falo aqui das intenções da Alvina, que é uma devota evangelizadora, que nos enviou a sua carta-resposta, e ela diz aqui, olá, peço bênção, bênção para minha família, saúde e muita paz, mas também quero agradecer por uma graça recebida. Louvado seja Deus, Alvina, que bom, que bom eu rezar junto com você e também com a Dona Eleusa. A Dona Eleusa já começa a sua intenção aqui na carta-resposta, dizendo obrigada, Pai Eterno, pelas graças e bênçãos. Por tudo na minha vida, Eleusa Cardoso Pereira. Dona Eleusa, nós agradecemos junto com a Senhora, por tudo que o Pai Eterno tem feito na vida da Senhora, mas a Senhora está aqui representando tantos devotos evangelizadores que experimentam do amor do Pai Eterno. E o que a gente faz depois de tanta graça, de tanta manifestação do amor de Deus? Nós rezamos juntos a dezena da gratidão. E esse momento é o momento que eu convido você a pegar o seu terço, a sua dezena, para rezarmos a dezena da gratidão. Então, olhando para essa imagem da maquete da nova casa do Pai, olhando para cada testemunho que nos chega de graça alcançada, para a nossa luta para evangelizar, nós agradecemos. Nós agradecemos, sabe o quê? A sua doação. Porque tudo isso acontece porque você tem contribuído com essa obra. Então vamos rezar juntos? Por cada doação, obrigada, Pai Eterno. 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 E assim, sigamos juntos evangelizando o coração cheio de gratidão e certeza de que nós só vamos dar o nosso sim. Você só vai dar o seu sim ligando para nós e fazendo o seu cadastro, se tornando um devoto evangelizador. O restante é Deus quem faz. Tudo permanece e acontece porque Deus nos capacita, o nosso querido e amado Pai Eterno. Devoto evangelizador, nós contamos sempre com você, viu? Se ainda não faz parte da nossa família, o seu lugarzinho está aqui reservado. 62-3506-9800. Grande beijo para você e para a família e semana que vem, claro que tem mais informações aqui da obra da nova Casa do Pai. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti